Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. O ciclo de audiências públicas para a construção do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres de Lauro de Freitas chegou ao fim. Foram cinco encontros realizados em diferentes bairros para ouvir as mulheres do município. Lauro de Freitas foi o primeiro município no Brasil a criar uma Secretaria de Políticas para as Mulheres. As propostas demandadas das audiências serão sistematizadas pela equipe da SPM em parceria com o Conselho Municipal de Defesa da Mulher de Lauro de Freitas para posteriormente serem encaminhadas para análise e aprovação da Câmara Municipal. Microfone aberto para a população opinar e decidir os caminhos que transformarão Lauro de Freitas em uma cidade com manejo de águas adequado, sustentável e limpa. É o norte que baliza a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Formulado em transversalidade pelas Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, a primeira audiência ouviu na noite da última sexta-feira a população de Itinga no auditório do Colégio 2 de Julho. Divididas em quatro eixos temáticos, águas pluviais, drenagem, esgoto e resíduos sólidos, as audiências percorrerão a cidade até o final de setembro. Os encontros estão previstos para Vila Azul Atlântico, Portão, Areia Branca, Jambeiro e Caji. Em reunião com os comerciantes da Feira do Centro em Lauro de Freitas, na segunda-feira, a prefeita Moema Gramacho informou que as obras de reestruturação do mercado serão retomadas em novembro. Paralisada desde 2013, a revitalização contemplará a área externa de circulação, paisagismo e reforma dos 20 boxes existentes no local. O juiz federal Carlos Dávila, da 13ª Vara Cível, apresentou na tarde de terça-feira os componentes da comissão que analisará o projeto proposto pela Prefeitura de Lauro de Freitas para a orla do município. O projeto propõe a relocação das barracas de praia para a área fora da faixa de areia e a ordenação da orla da cidade. O magistrado orienta a perícia a examinar os critérios levantados para a fiscalização e acompanhar a adequação do projeto às solicitações ambientais. A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, destacou que o projeto foi aprimorado após a primeira audiência ocorrida no mês de maio. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 99269-5292. Outras informações você encontra no nosso portal lftv.com.br. Um excelente final de semana para você e até semana que vem. E aí